Música Olha, você que procura uma empresa especialista em automação comercial, conheça agora a Tonac, que tem trabalhado com seriedade e transparência para garantir um serviço de qualidade a seus clientes. Criada há 10 anos pelo empresário Clériston Almeida, a Tonac vem crescendo e se consolidando no mercado de automação comercial. A empresa oferece ao cliente serviços de assistência técnica de diversas marcas, certificação digital e também softwares para emissão de notas fiscais aos consumidores, ou ainda para facilitar o trabalho como o Bima Cash. Ele é um sistema que funciona em tablets. Através de um tablet você vai poder reduzir o espaço de utilização no seu PDV. Não precisa daqueles teclados, fios e tudo mais. Com isso, você tem mais versatilidade em gerenciar o seu estabelecimento comercial. A Tonac Automação Comercial conta hoje com duas lojas, a sede própria em Aparecida de Goiânia e a outra na capital. Tudo para atender da melhor forma possível o cliente que precisa modernizar o seu estabelecimento. Nós temos hoje afinidade com o nosso cliente. O cliente hoje é o nosso foco. Por isso que nós trabalhamos bastante o nosso suporte técnico. Os meninos são qualificados, eles têm treinamentos constantes. E aí